Oi gente, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo, eu acabei de arrumar meu cabelo Editei um vídeo pra vocês, vou liberar ainda hoje E são 2h50 da tarde Então agora eu vou aproveitar que eu terminei as coisas, terminei de editar o vídeo Vou sair mais tarde, mas antes vou fazer o que? Arrumar os banheiros, lavar os dois E vou utilizar o nosso querido espelho, tá? Esse espelho veio lá da Kikola, eu vou colocá-los também lá no banheiro Vem do WhatsApp e do Facebook Um eu vou colocar no banheiro das visitas e o outro no meu banheiro Eu vou fazer vocês comigo porque eu sei que vocês adoram vídeos de empatina, de decoração, pra se inspirarem Ah, e pra quem queria saber como ficou o meu cabelo, o pessoal perguntou muito Como foi que ficou seu cabelo, Bela? Depois que molhou, gente, ele ficou assim, desse jeito Aqui atrás, ó Como ele está Quando eu vou escovar, é muito fácil escovar ele E fica bem lindo também É isso aí, vamos que vamos Eu já tinha passado, gente, no banheiro, coloquei a água sanitária No vaso, em áreas específicas E a única coisa diferente que eu vou usar mesmo É um sabão líquido com água mesmo, detergente líquido E esse produtinho aqui que é para box Limpeza de box Ele dá uau Ele serve pra limpar box, azulejos, louças Então eu vou lavar como esse aqui, tá Ele é azulzinho assim, ó Estrago, corta Ele é azulzinho claro E é isso aí Ele é azulzinho claro Staying up till the club shut down Yeah, I worked too much, so I had to get out Tell me where you wanna go Back to your place, I don't mind My head's out the window tonight I don't wanna go home Let's go somewhere we've not been before We could get high on the beach We could get high on the beach Or fly to London or Tokyo I come alive when we're together I'm alive, I'm alive, I come alive I come alive when we're together I'm alive, I'm alive I come alive when we're together I come alive when we're together I come alive when we're together Eu não sei de quem foi a mente, né Ou qual Ou por qual motivo Tem justo isso aqui Então não dá pra colocar o espelho Aqui, ó Tá vendo? Nenhum espelho Não dá pra pôr E aí Eu pensei Junto com a Isaías Da gente colocar aqui Nesse lado Por isso que eu não vou colocar o do Facebook Porque eu estaria praticamente estragando, né E do Facebook Como ele é um pouco maior Eu vou colocar no banheiro de visitas mesmo Como esse é o nosso banheiro Eu vou colocar aqui, tá Infelizmente é em cima do vaso, né Mas Um pouco em cima do vaso sanitário Mas aqui não tem jeito, ó Aqui não dá A não ser É Que eu feche Na verdade eu não posso fechar Porque aqui É a luz do banheiro Então não tem como De jeito nenhum Ó Como é que eu vou ligar a luz do banheiro? Vai deixar assim Aí já fica alto demais Entendeu? Então eu vou colocar ali do lado Ele vem todo assim 3M E é só tirar De um a um Pra colocar Agora vamos ver se vai dar certo O processo aqui, hein Colou muito rápido Gente, é assim o WhatsApp, né Inclinadinho E agora Aqui tem essa película Protetora E eu vou puxar Ai que emoção Gente, que perfeito Que perfeito Meu Deus E é tão fininho O banheiro É tão fininho Aqui Que nem parece Que ia dar este Resultado Olha só Se aqui, né Não tivesse esse problema Ficaria perfeito Mais perfeito ainda Agora vamos pro Facebook O banheiro das visitas, gente Está organizadinho Porque A gente não entra aqui Com frequência, né Então Como não tem uso Também com frequência Eu não vou lavar o box agora Apenas fiz a limpeza diária Do vaso sanitário E da pia Aqui como vocês podem perceber Logo acima da pia Tem como a gente colocar O espelho do Facebook Então vamos lá E assim ficou Do Facebook Muito lindo Também Ó Que legal, gente Que fantástico, hein Bom, meus amores Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje, tá Vou deixar pra vocês Aqui embaixo O valor de todos eles, tá Vou deixar pra vocês O valor correto Dos dois aqui No vídeo E no box de informações Também vou deixar o link Dele certinho O qual eu escolhi Me digam Me contem aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Desses espelhos Assim totalmente diferente Não esqueçam, gente Que eu estou mudando de canal Então se você é novo aqui Não se inscreve nesse canal Se inscreve no novo, tá Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações Eu estou mesmo Praticando vídeos aqui Pra avisar a galera Porque eu acho Que muita gente Ainda não sabe Enfim É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super Um beijo No fundo do seu coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau